Fala rapaziada, tranquilidade. Gravando esse videozinho aqui bem no improviso pra falar uma coisa pra vocês. Tem dias que a gente pelo cansaço, pelo estresse, por muita coisa que a gente faz a gente acaba falando assim ah, cara, eu vou descansar, não vou pra academia não, não vou estudar não, não vou fazer isso e aquilo. Mas não, cara. Você tem que fazer algo fácil. Durma com a tua consciência tranquila do tipo, pô, eu fiz tudo que tinha que fazer no dia de hoje. Por mais cansado, por mais desgastado que eu fiquei. Beleza? Agindo assim, você tá mostrando pra sua mente, pro seu cérebro que ele não pode falar mais alto, mas o seu propósito tem que falar mais alto, seus objetivos, tá ligado? Então, mano, aprenda a ser determinado, seja determinado, socorro? Não importa o que aconteça, mano, faça. Só faz. Sem desculpas. Nessa continuidade você vai ver os resultados acontecendo. Serve pra tudo, tá? Desde 5 horas da manhã, trabalhando na atividade. Não fiz de academia, não. Fiz o meu treino aqui rapidão. E... É isso, velho. Não interessa, tá ligado? Se o teu dia for estressante, o seu objetivo é o mais importante. Tá? Então, para de corpo mole e faça o que tem que ser feito. Beleza? Ah, mas eu tô cansadinho, interessa, vai lá. Ah, eu tô desanimado. Aí que você tem que ir mesmo. Pegou? Vamos parar de dar desculpa, irmão. Vamos que vamos. Só vai. Ficar com Deus, um abraço. Tchau, 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 tchau.